Fecha. Vai tempo. Então foi tu então, foi tu, foi tu, foi tu. Mas não foi agora não. Não, não foi o Cotinho não. Eu ouvi, não foi o Cotinho não, não foi não. Então não foi ele não. O Cotinho atirou antes dessa rajadona que você veio. Ô... Pedro, prea atenção. Aqui, ó. Aqui, ó. Hum, hum, hum. Ele, no tiro, não pega. Só se ele abrir muito, tá ligado? É, ele não... Não, ele não te vê, não te vê. Não, Erico. Caralho, eu adorei seu gemido, viu, Bia? Eu acho que o único problema é abrir no cofre, gente. Que idiota.